E fala rapaziada, salve salve, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Mano, lembrando aí que esse vídeo aí, tudo que eu falar no chat é tudo zoeira, tá ligado? Moleque era inscrito meu, tipo que a gente tava jogando um X1 na sala, sendo que não era um navio, era uma sala aberta, tá ligado? Aí ele tava indo no mesmo lugar toda hora do que eu e a gente tava trocando tiro. Ó, como vocês sabem, eu sou ruim pra caramba de sniper aí, por isso que eu tô falando aí pra levar tudo a brincadeira, tá ligado? Mas ficou maneiro aí, vai ser duas salas aí, tipo que eu vou dividir o vídeo, porque... Pra não ficar muito curto, quero pedir o like de vocês, mano, bora bater 2.500 likes. Vocês gostam de ver eu jogando de alpa, eu sei que eu sou ruim, mas eu tô tentando treinar aí. E pra quem não sabe, esses vídeos que eu tô postando, já tão gravado o maior tempão, que eu tô com problema de conexão. Tá horrível, mano, tá demorando as 3 horas pra upar vídeo pra vocês, eu tô tentando postar vídeo todo dia aí, tô fazendo o maior sacrifício. Então, conto com o like de vocês. Se alguns dias faltar vídeo, me desculpa, porque é minha internet, mas o vídeo tá muito top aí, se inscreve no canal. E lembrando, amanhã tem vídeo meio-dia e 8 horas da noite, então fica ligado meio-dia no canal que vai ter vídeo e 8 horas da noite, beleza? Valeu! Rapaziada, nova parceria do canal aí, DotStore, a loja de periféricos e equipamento, como vocês podem ver no site aqui. Mano, tem muita promoção boa aqui, vou tá mostrando pra vocês uma dessas promoções aqui, o mouserzinho, oferta grátis. Vocês vêm aqui em ver tudo, clica em ver. Aqui vai tá o mouse aqui, ó, pra quem joga FPS, LOL, mousezinho aí com 3.200 dpi. E o mouse tá saindo grátis, vocês só vão pagar o frete, então quem tiver interessado vai ser o primeiro link na descrição aí, tá o site, tá o link pra vocês fazerem a compra do mouse. Então, quem quiser é só passar no primeiro link da descrição. Ah tá, tá bom, eu morri do ácido. Quanta gente no meio cara, uns 5, eu soube que tem uns 5, eu não tinha colocado em um só não. Gacha não, agacha não que o pai vai amassar agora. O que eu vou pegar é levar para o cara, e falou... Tá com medo, tamo junto. Ó, vem comigo aqui, vou deixar aqui. Caralho, como é que tá bom? É, eu vou ver que eu faço um test mobada também, eu vou dar uma configurada aí. Tem bala. E aí, mano. Tô, eu tô achando. Ele tá achando pra matar toda hora ali! Tô. Tá bom, vou tirar música. Granada! Eu vou no modo camp, filho, entendeu? Ativei o modo Highlight, tá que não deu certo. Ai, f***. Tava cego? Tá sozinho, velho. Gabi Ribeiro, cadê a mussarela? Que porra é a mussarela? Meu ping não se acha alto. É o meu também, a vez da... Fica alto. Tem a mussarela ou, Gabi? Entendeu? O doidão que dá uma coisa aí na sala. Mussarela. Matou. Tem... Tem corredor, tem corredor. Aquele que tu matou na faca? Corredor do dedo. A mussarela. Cara, tu quer me matar de faca, velho. É, é de faca, filho, velho. Tô falando. Só ele assim pra ele ficar positivo, gado. Jota, tu sabe que eu tinha uma massa, Jota. Pelo amor de Deus. Eu não vi que não pegou a vida não, não, cara. Jogando esmol. 10 minutos, 70 views. Teve um cara aí que apagou o vídeo ontem, filho. Antes de ontem. É... O cara fica de canto, velho. Quem ficou de canto? Vindo, velho. Esse cara tá... Errou! 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 Você não viu isso, não? Você não viu isso? Errou! O GBzão vai passar mal na minha mão agora, cara. Quando a mira esquenta, aquela era a primeira salinha, filha. A mira esquenta já era. Morri. Tava ceguinho, filha. Claro, porra. Tu flechou na hora que eu saí. Se quiser, é. O famoso é a caneta. Valeu pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal, mano. Me junte. Eu tava conversando mesmo, cara. Ele vai passar mal, cara. Ele vai passar mal, cara. Era a primeira sala, cara. Vai passar mal, cara. Vai passar mal, cara. Tu não recarrega, cara, não, cara. Não. Ah, safada, lá. Eu vou trair o que eu quero saber. Eu tô recebendo mais notificação do vídeo dele, não. Ele já falou que não tá recebendo mais notificação do seu vídeo, não. Ativar o sino. Se não ativar o sino, deixar o like, não vai. Não, eu tô ficando nunca. O YouTube fala como... Ah, o cara não deixou o like? Acho que ele não vai. Não, o Douglas tá tomando facada direto esse Douglas. Aqui eu venho pelo Dexter. Vai lá. Vai lá e fala assim. Eu vim pelo Dexterzinho. Ah, era filho. Tô ligado, Lucas. Eu tô vendo, eu vendo, eu vendo a situação. Vou que vim agora. Lucas, Lucas, cara. O moleque peidou pra ir na faca. Eu peidou pro moleque pra ir na faca, cara. Não, aí ele me matou na arma, então eu tenho que matar ele. Ai, meu Deus. Não, viu? No geral, ele te andou de mim. Ah, não deixava. Na moral mesmo. Ai, te desmereceu. Ai. Que esse bosta, cara? Já tava fora que ele tava vendo lá. Ele tava vendo lá e eu tava vendo onde tá o cara. Toma, que... Ai, ai, não. Não, na moral. Não vem falar que tava mirado, não. Que foi o QS brabo. Caralho, mané. Que QSzinho seco, mané. Ué. Tu vai ver que eu vou jogar nos... Eu vou jogar nos status, filho. Só pra tu ver. Esse sonho dele. Pô, mas que bom que eu não paguei esse mapa, caralho. Foi desde onde ela tá rankeada. É só abrir um que tá na sua conta aí. Camp S2. Caralho, 3. Dois mesmo, o que é isso aí? Famoso como terra. Travadorzinho aqui e tal. Ai, eu não vejo o meu da irmã, filho. É safado. Eu chamei. Até parece que eu vejo. Eu dei a Hs, não tô cagado ali, filho. Tá bom. Deixa eu ser beat ativado aí. Nem tem que fazer. O que tem? Ai, tô me ligando, cara. Tá bem. Caralho, Sabrina não tá fazendo é ficar, você. Ah, tem mais ninguém no chat, não? 3Kzinha off, filho. Bruno, eu tô aqui. Tô usando, Bruno. Tô usando. Fumaça, arremessada. Não tem, eu tô nação. Ai, não, não. Para, para, para de jogar, para. Ai, morrer por nome mesmo tem que quitar, velho. Pode por real. Tem que arrancar o braço logo fora. Pode parar de jogar com certeza. Como o cego sabe se acordou. O Jota, como é que você sabe? O que é perito nisso? Eu não entendi. Fala de novo. Ah, merda. Só vou logar e... Pô, vai levar umas 3 horas. Esse tipo de pouca, real. Não tem team, cara. Jogando camp. Dois, meia, costa, outro... De lado, outro, de quatro. Eu desacreditei. Tem que ser que eu não ia abrir a maneira que eu ia falar, tá bom? Muito bem, filho. Olha a série de kills. Eu conheço a sua voz, quem? Ela é da K. É da K-NUNES, do Jota, da Granada. É da K-NUNES, do Jota, do Jota. Pô, eu dropei a canceira, onde? Legenda por Sônia Ruberti